e salve 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 né todos aí minha galerinha do meu canal aí nivona tag hoje eu tô jogando esse joguinho aqui minha galera que é um jogo muito viciante onde todo mundo já conhece esse game né tô jogando aqui na tela deixa eu ver aqui essas paradas aqui das botões vamos pegar aqui tô jogando na tela deitada né minha galera muito legal jogar assim é muito top não sei se vocês têm esse jogo que esse jogo aí a maioria joga com ó essas negócios aqui da cidade do metrô muito legal viu tem personagem novo deixa eu ver os personagens aqui ó esse aqui ó é o personagem novo depois a gente vai lá ver se julga aqui minha galera eu jogo ele muito tempo todos os celulares assim que eu compro eu tenho ó eu tenho que pegar essa é a palavra de hoje a caçada das palavras onde a gente coletra aí as que é todas as 14 horas né play de né aí a gente vai coletar isso aí junto isso aqui também a gente tem que coletar eu já que eu não gosto de jogar com ele não viu isso aqui é eu não sei o que que é isso aqui complete os eventos né vamos ver essa parada aqui só que algumas coisas que a gente né bronze em sempre tá pegando algumas moedas aqui e a gente vê aqui onde a gente tá coleta algumas moedinhas também aqui de algumas pessoas aí que colabora né porque eu tô conectado na conta do facebook vamos ver aqui melhor os personagens ó eu tenho bastante personagem tá com esse aí selecionado só que eu não vou ficar com esse vou mostrar para vocês aqui os meus personagens ó esse aqui é o novo eu acho que tá dando aí para vocês ver né esse aqui eu já tenho olha que legal esse aqui bonitinho olha esse tem uns personagens eu já tenho esse aí eu gosto de jogar com ele vou até selecionar ele eu sempre tenho que comprar as roupinhas novas né esse aí eu tenho e eu tenho bastante personagem galera eu tenho tenho esse e tenho esse e tenho esse e esse aqui eu comprei as duas roupinha dele ó falta comprar essa aqui ó eu tenho esse e essa daí é tão bonitinha tem que comprar roupinha dela também tenho essa aqui ó correr com então ela é muito engraçado ela tem esse também que é legal tem essa aqui tem bastante personagem já comprado e alguns aí que né olha esse aqui cadê esse olha que maneiro se eu for pegar esse aqui vai minhas moedas todas mas será que dá para pegar esse aqui minha galera eu tô com 153 994 que tal pegar esse personagem olha que lindo esse eu gostei hein vamos ver se tem mais algum tem esse aqui que é 80 mil isso aqui que é 80 chave essa aqui que é que é lá eu acho que essa aí tá naquele passe né acho que essa aí tá naquela parada de passe eu já tenho já tenho não saia sem chave esse eu não comprei ainda porque eu não quis tem uns aqui melhor que eu não peguei ainda porque eu não quis entendeu esse do zumbi deu para eu comprar só que eu não quis esse gordinho tem uns aí que eu não peguei porque eu não quis ainda essa aqui ó essa aqui eu já peguei tá vendo ó tem muitos aqui que eu não peguei porque eu não fiz muita questão mas aquele gordinho eu gostei acho que eu vou pegar ele esse aqui eu não sei se dá para eu comprar deixa eu ver aqui deu caramba galera que lindinho deixa eu tirar aqui um uma fotozinha dele caramba e opa que fofinho é ver já vou ficar com ele né foi meu dinheiro todo né só fiquei com 55 mil depois eu vou pegar essa daqui também aqui é 30 chave tô com 27 que maneiro todos os dois é 30 chave e vamos ver aqui as parada das plancha as plancha né agora a gente vai jogar uma partida as plancha não tem muita não tem essa tem algumas plancha já que legalzinha né como vocês podem ver aí tem essa aqui ó da guitarra tem algumas plancha que maneirinha que eu peguei né mas eu não faço nem muita questão de plancha mas vamos lá vamos sair daqui deixa eu ver essa parte aqui se tem alguma coisa como coletar aqui nossa caixa coletamos eu vou jogar só uma partidazinha com vocês aí com o novo personagem ele aí e vamos lá né jogar com a tela deitada assim é muito bom eu tava falando aí para vocês da promoção aí do king né que você faz algumas missões aí esse jogo aqui minha galera muita gente pode pensar que é um jogo novo mas é um jogo muito bom eu sempre tô trazendo dicas de jogos aí né eu tinha mandado uma parada né e negócio de dica de jogo aplicativo só que agora eu tô voltando aí de novo muita gente me indicou para caraca né galera quase a parede parecia parecia é que dava para passar se viram e esse jogo aqui é muito antigo muito antigo minha galera eu lembro que eu jogava ele no Nokia Nokia Lumia né e jogar com a tela assim é bom que você parece estar dentro do jogo você pode usar assim também no emulador para quem usa computador né para quem usa computador aí eu já joguei ele muito tempo assim no emulador né quando eu tinha um PC bom opa dei mole ó dei mole minha galera dei mole vamos jogar mais uma partida eu completei ali ó se é bom que você vai indo você vai completando as missões né eu quis juntar bastante dinheiro agora minha galera jogar no emulador também é legal e jogar assim com a tela deitada minha galera é muito bom não é todo celular que pega com a tela deitada tá se vocês quiser que eu explique como eu jogo assim com a tela deitada é só vocês deixar aí no comentário aí vou me procurar lá no engê quem não me segue no meu engê lá é de gusti esse jogo aqui eu gosto de jogar muito quando eu tô assim na fila de banco né não pode me trocar caramba deu mole ali danado conversando para quem fica assim na fila de banco é muito legal jogar ele né hora passa que você nem vê todo dia eu fui para uma entrevista né já tem um tempo já tava demorando essa entrevista lá no pátio eu fiquei jogando às vezes eu vou para consulta no médico eu também gosto de estar na consulta porque demora pra caramba já quem é do SUS aí sabe né consulta demora balde pegar o imã é legal porque você não precisa se preocupar eu gosto de juntar bastante moeda para isso para poder trocando de personagem entendeu e jogando assim com tela deitada você vê com mais detalhe nessa parada do do opa dei mole né tô dando mole danado vamos jogar a última partida aqui e você tá vendo aí como é né não é que eu vou conseguir eu tava com cento e por cento e cinquenta e três né tem que recuperar esse dinheiro aí que eu perdi que eu comprei o pessoal perdi não né quando eu compro um personagem eu não falo que eu perdi dinheiro né eu tô aumentando e aí né quem joga hack minha galera é aqui que fala né para pegar todos os personagens é uma coisa que você não faz esforço né não gosta de pegar aquele sapatinho ali então você jogando assim conquistando na sua luta eu acho melhor tem uma colega meu que ele joga com com esse parada aí de coisa infinita é muito sem graça né tem todos os personagens não faz esforço pô eu falei para ele o verdadeiro esforço é quando você joga o game igual tô jogando pô lutando tá botando hack mod sei qual é a graça que tem um tempo eu não quero pegar esse sapato não porque como eu tô na velocidade pega esse sapato amor furada meu cara caraca onde é que eu bati ali não sei nem onde é que eu bati ali minha galera o vídeo já chegou em 10 aí eu vou finalizar minha galera por aqui e se vocês quiser saber como é que eu jogo com uma tela assim é só vocês me mandar mensagem aí que eu falo para vocês beleza meu vídeo foi esse espero de coração que você tenha gostado acompanha aí minha playlist aí onde eu gravo todos os tipos de jogos tem muitos jogos aí dicas de aplicativos e tudo mais beleza tamo junto e até o próximo vídeo E aí e aí e aí e aí Obrigado.